Tem uma Kiana no nosso mid, um Jim Top. Pô, os caras tão de sacanagem, cara. Olha o nosso time, cara. Aqui vamos preparar pra quitar já o jogo. Quitar o quê, cara? O cara vai de Jim Top, pô. O cara tá de Jim Top, pô. Quer o quê, cara? Nico, Kai'Sa, Kai'Sa, Nico ou Karma, Ashing? Aqui é Nautilus. Não vou de Nautilus, cara. Ou Blitzcrank. Lá tem um Pyke, velho. Também não vou de Blitzcrank, não. Cara, faz o que tu quiser, então, pô. É, Jobuso. Nem a aparência pode te assustar, mas não, senhor. Estou do seu lado, pilotaremos até o fim. Bem-vindo, Samuel de Boca. Alô, tu sabia que você não precisava comprar o Arvids? O quê? Sabia que tu não precisava comprar o Arvids? Por quê? Vai ficar de gracinha? Não, cara. Tu não precisa comprar o Arvids. Da próxima vez, não compra o Arvids e sai do... Sai da base pra tu ver. Eu não compro o Arvids, cara. Como assim, cara? Eu compro só o item recomendado ali, cara. Tu não compra o Arvids? Caralho, eu nunca comprei na minha vida. Caralho. Nunca na minha vida eu comprei um Arvids, cara. Tu não sabe usar também, né? É. Tu nunca usa, né? Vai ter um cara aqui, quer ver, de sacanagem? Porra, o que que eu fiz? Tu arrotou aí, Jeboso? Não. Quero ver essa partida de Karma aí junto com o Pyke, que vai querer me atadanar o juízo aqui. Mas tu desviado ele, porra. Como se fosse simples, né? Tu acha que é fato desviar de um Pyke? Aí, ó. Desviar dele aí, porra. Não, mas eu queria tomar, cara. Ele perde a troca. Legal, Jeboso. Legal, Jeboso. Puxa aqui da pegadinha desse maluco. Anda pra frente, bate nos caras aí, viu? Bate legal nele. Bate legal, Jeboso. Bate legal. Pô, pegou um Minion. O nosso Pyke é cego, hein? Opa. Bate nela, viado! Nossa, eu sou de vida, porra. Bate de que, cara? Bate nela, cara! Ela não vai te matar! Tá com medo de que, cara? Bate geral, bate geral, Buzo. Bate geral. Desrogador defensivo. Pô, então não pega Kaiça. Pega, sei lá, viado. Eu vou matar esse cara aqui também, quer ver? Tá de barreira, tá de foda-se. Cadê a B, né? Depois de essa wave aqui. É, eu vou puxar essa wave aqui primeiro, né? Tu pega essa catapa? Não. Mota ela só tá aqui. Tó aqui. Tó aqui. E aí? Você vai pode ser espaç? Não, eu não. Deixa só uma wave rapid. Deixa 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 uma wave rapid. Aí, ó Calma, tranquilo Não precisa Qual é a runa que a statique tem que fazer, né? Runa não, né? Acho que é sempre a runa da Kais Runa não, né? Runa não, viu? Deixa eu ver aqui O que eu tenho que fazer nessa brincadeira aqui Kais É isso aí mesmo, statique guia ocidente Eu não posso pegar o barulho Porque não faz nada no jogo, não, sem nadar, não, sem, tá ligado? Vamos pra cima, Kais Também de propósito Tá, tô pra vocês Tá, pô? Aqui tem que ser pra mim mesmo, velho Tá pra frente lá, velho Bate nela Tá com medo? Vai Não quer lá Tá pra cima dela, ó Brincou ou não? Opa, vai sair já Tá por aí o Pyke, né? Tá ali Ele voltou, ele voltou Ele voltou sem, mas ele tinha voltado Eu tinha falado invisível Tenta morto, tenta matar ela Ah, eu tenho... Eu uso a barreira, eu mato Se eu uso a barreira, eu mato ela Valeu Falta só usar a barreira Não precisava o flash ali, não Só a barreira que eu podia ter usado Presta esses desperdícios Por que que volta? Tá tudo bizarro isso aqui, mano Olha o Jean lá se fodendo já Nunca tá certo a lanezinha aqui Matei a midi, tô descendo Tem um Jean top? Tem um Jean top Vai cuidar o jogo inteiro Com certeza A barreira não tô, você jogou lá? Oi? A barreira não tô, eu jogou lá? O paquete não ficou básico Ela não voltou mais? Ela voltou, tá aí já Ai, ai Ai, ai Ó, ó, ó Tá pintando pra caralho, hein, Jeboso Tá matando Ah, ela voltou Tá bom Dá pra gente matar ali? Ou não? É arriscado A gente vai, a gente mata, a gente mata o meu cabrieta aqui Fala cabrieta, fala cabrieta Calma Não consegui matar o outro, Jeboso Não mato Matou mesmo, e morreu Cuidado com o teu morrer, e o outro matava, você vê? Foi guloso Matava não, cara, o outro flichou Eu tive que flichar atrás É, eu usei a barreira, mas eu fiquei questionado em alguma merda E aí quando eu apertei R, não fui Se eu apertei R, é atrasado Nem adianta eu ir, não Tá indo abrir aí? Você ajuda? Não, ela morre no meu cabrieta Preciso aí Vem, tá meio livre Esse pike é ruim, né? Cara, jogar contra pike é fácil, cara Tem o ult? Tem Tem o ult Não tem o W Falta aí, vida Hum, podia matar ele lá Não vou não Ele é grande, gente Logo pragmático Lembra desse aqui, velho? Hã? Tem o arde não? Tem o arde? Tem Bota o arde no rio ali A gente vai abrir ela agora É, eu vou mandar o taquete aqui Boa É, eu vou matar É, eu vou tome Tá, eu vou Tá saindo o dano dela Vai Vamos ao mid, jobôs. Vamos ao mid ou fica lá no bot? Pode ficar no bot, cara. Tem drag? Wilson, vou estar juntando o mid aqui. Tá com farm bom ainda? Tá surpreso por quê, ô filha da puta? Eu tenho farm decente, porra. É eu, hein? Porra, tá surpreso com o quê? Babaca. Vamos tomar essa machadada aí. Só um dragão, tá? E aí, gente? Quer vir me lutar, não? Gente, todo mundo sem vida. Peguei. Cadê o Pyke, moleque? Sumiu. Apertei R e não deu em ninguém. Pyke sumiu, mano. Ficão de pique-esconde, o cara? Destrava a câmera? Mano, não vou destravar, velho. Tem jeito. Não dá pra falar disso, não, cara. Não consigo. Cuidado aí. Você tá sozinho, mas eu tô lançando. Vou dar base. Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. E pegou. Aqui é predict. Vou nada. Vou lá no mid pelo Rio, mano. Que eu sou ousado. Dá W sem V quando solta a câmera? Ah, o Ronaldinho dá passe sem V? Gaúcho. Eu também dou W sem V, pô. Isso aí é só o crack que faz, entendeu? E o Ronaldinho Gaúcho. Pô, não pode? Nele é bonitão. Em mim é feio. Run low. Nele é gênio. E eu sou o quê? Vamos matar. Vamos matar aquele... Vamos matar aquele... Tá pronto. Pera. Calma. Espera porque ele não tem aonde. Seu por baixo. Não, tá nele. Tá aí dentro. Tá aí dentro do mata. É, bozomei. Toma a farm do jungle aqui. Receba. Perceba esse farm de jungle aqui. Receba. Vamos, Grêmio. Meu irmão, aqui na live de vagabundo não, beleza? Aqui é vascão, pô. Que manta. Hum... Esse sem olhar pra mim é feio, né? Pra fora. Ó o Paik, ó o Paik, ó o Paik, que bozo. Vou dar base. Vou não. Ah, mentira. Pegou no mínimo. O que é isso aqui da Chivana? Hum... Tem muita gente, hein? Não, a Chivana foi. Cuidado aí. Tem um abrir aí, velho. Abrir aí, só responde. Aí, mata, mata, mata. Não consigo dar R, velho. Fiquei todo travado. Que merda. Que porra é essa, cara? Que feitiço eu tomei aqui, mano? Não consigo dar R. Perdei R que nem um catiço. Mano, pô. Tá apertando R que nem um babaca aqui, não vai, velho. Nossa, o Jim top, segue o ritmo lá, ó. Filha da puta. Tô com três potes aqui, né? Não sei porquê. Depois eu vou vender também. Eu vou vender também. Ele é tudo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai fazer essa porra ou não? Não, Chivana tá topo, mano. Pô, ele também não serve pra nada, né, cara? Ele vai deixar o Parma bater na torre, mano. Pelo amor de Deus. O que você tá fazendo? Vem cá no dragão. Vem cá no dragão. Onde você tá, mano? Não tá essa vagabunda aqui, porra. Pô, da Ciela, cara. Pô, vamos... Meu Deus, vai dar base. Parece que a gente matava os dois. Fiz o gol. Puxa a mídia lá, Cielo. Tem um vagabundo aqui. Quando sobreviver ele? Pode ir pra longe dele, mano. Então não precisa bater. Espera, é ruim. Agora tem que fazer chama, é isso? Um aliado foi iluminado. Seu pessoal era bonitinho. Que homem foi iluminado. Ele tá perto, cara. Um aliado foi iluminado. É, vou ter que farmar essas jungles aqui todas, galera. Não tem farm pra eu pegar aqui de lente, tudo puxado. Vai sobrar pra esse gato aqui. Esse gato vai morrer. Sadiango vai ser minha. Nem se o Sapão vai morrer aqui também. Toma. É porrada em você. É porrada neles. Toma. Esse vai ser meu farm nesse momento. É lobo? Claramente é um lobo, né? Não, claramente não. Claramente são lobos. Vamos morder a querida do graça aqui, jogoso. Vamos pegar ou não vamos pegar? Olha, cara. Bate nele. Tem medo de bater, porra. O que é isso? Ele me untou. Ele me untou. Bota na pastinha, gente. Eu pego. Por favor. Obrigado. Ih, tá aqui o cara. A fome que o Lani não viu. Matei. Tá fome que o Lani nem vi o que tava acontecendo, velho. Desculpa. O Lani tá trollando. Agora que eu vi. Quem? O Lani tá trollando. Agora que eu vi. É óbvio, cara. Dá esse farm aí. O jogo depende de mim. É óbvio, cara. Inovendo contract. Toma Cara, joga pra caralho isso aqui, Joboso De verdade Tem gente que acha que não Mas a grande realidade é que joga pra caralho isso aqui Cara, o único foda lá é a Briar Jim Seu jumento Apesar de você Ser um animal A gente vai ganhar Por que tu xingou o Jim assim? Porque eu tô afim, pô, ele é um fudido Não, ninguém tá sendo o top DMG da partida Vamos morder Kaiser aqui, Joboso Deventou, cara Cadê? Toma Não tem drag, isso que eu foda Lembrando, Joboso A gente tem mais 10 minutos pra ganhar esse jogo aqui Se não ganhar em 10, eu vou quitar Nem vai ganhar em 10 Então vamos perder em 10 Mas não Vai ou não vai? Não, né? Não, não, não Pegou outra, filho Vai começar o Grêmio e Vasco Eu não vou conseguir fazer a bloqueada Não, 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 não Não, 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 não Deixa eu ir Vamos fazer o Barão, vai? Bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Caralho, dima, bora Vamos, bora, 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 bora E agora E agora, Joboso Vai, vai Eu tava bufando aí Comprar o que? Um Rabadon agora? Um Banshee ou um Zonias? E aí, o que vocês mandam? Zonias, aqui eu zonei Boa, Zudinho vai morrer pra briar lá em cima Não, deixa ele, eu quero jogar igual a Nene aqui A gente vai numa round, agora eu tô vendo Passou raspando na trave, hein Só bufando aí, vem Ah, ele pegou, cara Porra, bozo Vai morrer, né? Não, não vou, não vou por enquanto Por enquanto não Ajuda, porra Bufando o Wave aqui Hum, me errei Não sei se vai dar pro lado Vou dar Predict Vai morrer, então Tem que me ajudar A gente passa o que agora, então? Vem aí, tô parado no jogo Tem que esperar o Drag nascer Puxa as outras Waves Puxa a bola de lá, vai Pô, vou começar o Vasco Tá um jogo Puxa o Vasco Quanto jogo, pô Não dá, velho O Vasco é o mais importante Puxa a bola de lá Puxa a bola de lá Deixa lá, a gente leva aqui Pronto Não, continua vendo Tá com medo de que, pô? Não, cara, ele perdeu lá, cara Olha a merda que deu aqui, velho Eu matou, velho Bora, vamos pro Dragão Cara, tem gente que fala que eu mereço esse elo ainda, Jobôs Eu te carreguei esse jogo aqui, cara Então eu joguei mal, né, na sua opinião Não, eu te carreguei Aí perdemos o Dragão, aí, ó Nosso meu suporte É, se tu tivesse ficado o bot A gente não perdia o jogo e a gente pegava o Dragão Alma dos caras Só que tu deu B, não sei pra quê A gente tinha dor pra defender lá, cara É, dois ruins Não, cara, na área e a Chivana, cara A gente defendiu de boa Tô quase indo nesse fight, velho Cadê aí, velho? Meu Deus, ele não vai morrer, não Meu Jesus Cristo Matou Essa área é muito ruim, velho Muito, pô Pô, mostra o chuvarel aqui Eu quero assistir o Vasco, velho O meu tio não consegue me ajudar a me ganhar Ganhar o jogo aqui Errei Não dá Tô derretendo esse modern caída de merda aqui Errou, eu abri a Ah, esse país de gênero é só livre Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Toma Toma Jovoso, vou te falar De nada, beleza? Por esse jogo Tá ligado que eu tenho mais dor do que tu no jogo, né? Tá bom Morri Leve esse jogo, pelo amor de Deus, cara Obrigado Ai, ai Na hora exata de ver Felipe Coutinho entrar em campo, velho Na hora exata Que bonito Isso aqui é uma demonstração pro chat De que às vezes vocês me criticam demais E elogiam de menos, entendeu? Às vezes são criticados demais Tu jogou bem, ela Tu jogou bem, ela Tu honrou o Jim sem querer Tu jogou bem, ela Mas sabe melhor Tu honrou o Jim, cara Sem querer, cara Não, cara Vai tomar no cu, Jovoso O cara é um merda Ele ficou 1 barra 20 E você honra o cara Ah, cara Não tem desculpa, Jovoso Não tem desculpa Tu honrou o Jim Não tem desculpa, velho